Hoje nós vamos conversar e refletir sobre o vir a ser E no meio das nossas reflexões eu me lembrei muito de uma pessoa muito querida a mim particularmente Carl Gustav Jung Aos 83 anos, Carl Gustav Jung então resolve escrever sua autobiografia E particularmente de uma maneira muito Jung de ser, se podemos dizer assim Ele começa sua autobiografia dizendo A minha vida é a história de um inconsciente que se realizou E nessa profunda reflexão de um homem aos seus 83 anos Carl Gustav Jung vai nos dizendo, logo nesse começo de sua história Ele nos diz que diante de um processo onde a vida exterior tinha tão pouco significado para ele Ele pôde ver aos 83 anos que tudo o que ele podia falar dele e do mundo Não eram realizações externas, não eram acontecimentos externos Mas sim acontecimentos internos Mas ele lança junto com isso na sua autobiografia Memórias, sonhos e reflexões Ele lança para nós uma pergunta muito importante Porque no final desse processo ele faz uma auto reflexão Será que eu posso realmente dizer que toda a minha aventura de fato coincide com a minha verdade? E é justamente com essa pergunta que eu quero começar as nossas reflexões No final da nossa jornada, será que poderemos dizer que todas as aventuras vividas por nós De fato coincidiam com a nossa verdade, com aquilo que realmente nós acreditávamos? Será que poderemos dizer que a nossa história foi a história de um inconsciente que se realizou? Bem, nesse processo de autorrealizações, de buscas E que todos nós nos colocamos de fato nesse processo na vida Todos nós buscamos a paz, a saúde, a felicidade Todos nós, nos nossos processos de início de ano, de final de ano, de aniversário Sempre queremos e desejamos isso para nós e para os outros Mas de fato, qual é a nossa verdadeira busca? Qual é de fato o nosso processo diante de tudo isso? O que nós fazemos nesse passo a passo do nosso dia a dia? Será que estamos construindo uma história toda ela pautada na nossa verdade, nas nossas crenças? No nosso processo ético-moral? Ou nós vamos nos deixando levar cada vez mais pelo processo coletivo, pela história dos outros Pelo desejo de outras pessoas Por aquilo que os outros acham que nós deveríamos ser Então no meio desse processo, nessa importância do que era o vir a ser Aquilo que Carl Gustav Jung vai chamar do nosso processo de individuação Nós nascemos para realizar algo Nós nascemos para ser algo E ele vai dizer muito mais E nós vamos poder falar sobre isso durante muitos outros encontros Mas vamos pensando hoje justamente nesse processo A nossa proposta principal surge a partir do momento em que Todos nós temos um sentido psicológico para a nossa vida Todos nós temos aquilo que podemos também chamar da nossa missão Do nosso papel nessa vida Por volta de 1910 O Dr. Roberto Assagioli Um psiquiatra italiano Desenvolveu a chamada psicossíntese A psicossíntese tinha uma finalidade Ela tinha um direcionamento e uma abordagem Toda ela voltada para o crescimento da pessoa Alguns anos depois de Carl Gustav Jung Dr. Roberto Assagioli traz uma nova proposta Não tão diferente daquele processo da individuação Mas uma proposta que nos diz que a nossa vida precisa ser pautada para o crescimento E que esse papel não estaria na mão de nenhuma outra pessoa Esse papel realmente é responsabilidade nossa Então a psicossíntese se refere ao processo de crescimento pessoal Ela é fundada na premissa de que toda a vida humana tem um propósito e um significado E hoje nós vamos então juntar tudo isso A proposta de individuação de Carl Gustav Jung Os ensinamentos da aventura Joana de Ângeles E a proposta da psicossíntese de Roberto Assagioli E junto com o aluno seu, um discípulo muito querido, Pierro Ferruti Ele vai fazer todo um processo de 12 passos para o vir a ser E a proposta começa justamente no primeiro passo E sempre aquele processo Todos, toda caminhada precisa ter o seu primeiro passo Então na proposta de Roberto Assagioli, na proposta da psicossíntese O primeiro passo é Dedique diariamente algum tempo para o autoencontro Dedicar todos os dias um momento para o nosso autoencontro Esse seria o nosso primeiro passo para o nosso encontro com o vir a ser O nosso processo de autorealização Será que nós temos realmente tempo Ou dedicamos, ou queremos dedicar esse tempo ao nosso processo real? Todos os dias Então nós vamos pensando no nosso dia a dia Nós acordamos de manhã Naquela correria do dia a dia Normalmente atrasado Ou já em cima da hora para o nosso trabalho E vamos fazendo tantas coisas Café da manhã, cuidar dos filhos E deixar tudo organizado Sair para o trabalho, pegar o trânsito Chegar no trabalho, o ambiente de trabalho Tudo que eu e vocês, todos nós fazemos todos os dias De fato vocês podem perguntar Mas qual é a hora que eu vou ter para poder parar para pensar No meu processo de autoencontro Mas é preciso que tenhamos a disciplina De todos os dias olhar para dentro Nós vamos pensando no próprio processo do órgão físico O nosso olho O nosso olho que está sempre disponível Quando funciona perfeitamente Ele está ali captando todas as imagens O cérebro está decodificando E tudo aquilo vai ficando registrado na minha memória Mas se nós tivermos essa prática De fazer o exercício todos os dias Começamos com um minuto, dois, três Todos os dias tirarmos um instante Para olhar para dentro Esse é o nosso primeiro passo Para chegar a conhecer a pessoa que eu nasci para ser Para eu chegar a conhecer essa pessoa que eu posso ser Eu preciso primeiramente olhar para dentro Ter um minuto para fazer um processo de autoavaliação Sem críticas e sem julgamentos Aquele momento onde eu posso parar um pouco E avaliar o meu dia Perceber o que eu fiz Perceber o que eu deixei de fazer Avaliar o que eu posso fazer de melhor E para isso é preciso olhar para dentro Olhar profundamente Nós vamos para o nosso segundo passo Exercite o silêncio No meio de tanto barulho externo No meio de tanta confusão No meio de tantos pensamentos barulhentos Nós precisamos exercitar o silêncio Ouvir o nosso mundo interno Depois do meu processo de olhar para dentro Eu preciso agora escutar o que a minha alma pede Eu preciso escutar todas as questões que passam por dentro de mim Se nós pensássemos em uma imagem figurada Seria mais ou menos como visitar um vão da nossa casa Que pouco visitamos Um sótão, por exemplo Aquele lugar escuro E que nós vamos juntando tantas coisas E que no passar do tempo nem temos ideia do que está guardado ali No primeiro momento, naquela escuridão Nós adentramos aquele espaço E tudo é muito escuro Então eu preciso olhar com atenção Depois que eu olho e meu olhar começa a se acostumar com aquela escuridão Eu preciso ter a sensibilidade para silenciar E muitas vezes, no próprio processo meditativo Ou no momento de uma prece É muito difícil para nós o processo de concentração E hoje nós temos todo esse processo do exercício pessoal De silenciar Silenciar não a mente Como muitas vezes nós pensamos que é necessário Porque esse é um exercício muito difícil E precisa de prática Mas é silenciar todas as nossas angústias As nossas dúvidas E os nossos conflitos Então é preciso Fechar o ouvido externo Deixar o barulho externo E todas as questões que nós procuramos no mundo externo Desligada Para que eu possa entrar em contato com aquele lugar em mim Que era escuro E que também tem muito barulho Mas um barulho que tem algo a me dizer Certa feita eu conversava com uma pessoa Com um homem em particular E ele dizia para mim A sua maior queixa Era justamente a dificuldade de se comunicar com a família E naquele processo Onde nós tínhamos tantas propostas De como fazer esse relacionamento melhorar E essa comunicação fluir Ele dizia a mim Que o silêncio entre ele e a sua esposa Entre ele e seus filhos Era tamanho Que aquilo deixava com que os seus ouvidos ficassem doloridos E eu pedia então a esse homem que me explicasse melhor Como o silêncio podia fazer tanto barulho E ele dizia a mim A distância entre nós dois é muito grande Mas o som que eu escuto dentro de mim Os apelos A angústia interna A angústia incomoda os meus ouvidos Então é preciso que tenhamos a capacidade de silenciar Acalmar os nossos pensamentos Nesse processo até de acalmar a nossa respiração Ouvir o bater do nosso coração Ouvir de fato O que nós desejamos Ouvir os nossos medos Ouvir todas as nossas angústias Para ser esse sim O processo de transformação Existe uma dificuldade muito grande Em escutar a si mesma Mas agora nós vamos para o nosso terceiro passo Bem, terceiro passo Harmonize-se com o corpo e suas sensações Harmonizar-se com o corpo e as sensações Primeiro, eu olho para dentro Segundo, eu silencio Escuto a mim mesma O terceiro passo agora Harmonia Percepção Das sensações do meu corpo Existe um processo, às vezes, muito difícil Quando a pessoa se dispõe ao autoconhecimento Porque muitas vezes nós associamos autoconhecimento A um processo unicamente psicológico Emocional Mas o nosso corpo faz parte desse processo Por ser uma extensão da nossa psique Eu preciso entrar em harmonia com ele E nesse mundo em que vivemos hoje Onde a ditadura da beleza Onde existe tantas ordens De como o nosso corpo deve ser Ou como deve se comportar É preciso harmonia Como podemos imaginar alguém Que chegou no processo de autoencontro Um processo de paz interior Quando ela não vive em harmonia com o próprio corpo Quando ela não consegue perceber As necessidades do seu corpo Seria mais ou menos como dizer que essa pessoa não está conectada com o corpo O nosso corpo é o maior representante do nosso ego Todos os dias quando eu olho no espelho Eu vejo a mim mesma E reconheço a mim mesma pelo corpo Então é preciso que tenhamos uma conexão com ele Uma harmonia com esse corpo Entrar em paz com a pessoa que somos Em estado emocional, psíquico, físico Para o espiritual também fluir de forma perene Presente em nossa vida Então eu preciso estar conectada O meu corpo é a representação E o veículo que tenho Para a manifestação do meu espírito Todo o meu processo de crescimento nessa existência Depende da condução desse corpo É ele quem realiza todos os nossos processos Então é importante sim E muitas vezes desenvolvemos questões de preconceito Porque não devemos cuidar do corpo Porque parece vaidade ou qualquer coisa assim Mas é preciso cuidar da nossa saúde Perceber o que o nosso corpo pede naquele momento Muitas vezes nos processos terapêuticos Nos consultórios médicos Hoje nós temos cada vez mais a certeza De que as doenças são psicossomáticas O nosso corpo manifesta os anseios da nossa alma E quantas vezes nós temos sintomas Que estão só apontando para nós Qual é o próximo passo que nós precisamos dar Na nossa vida Bem, uma vez que começamos a observar o nosso corpo Entendê-lo Entrar em harmonia com ele Vamos para o nosso quarto passo Entre em paz com suas emoções E esse é um exercício que nem sempre é muito fácil Porque quando nós falamos emoções Nós temos duas emoções que são básicas E as primeiras que nós entramos em contato na nossa vida A raiva e o medo E tantas outras Mas essas duas E principalmente a raiva É muito difícil de entrar em harmonia com ela Então é preciso nesse meu processo Do vir a ser Entrar em contato com as minhas emoções Mas eu não posso entrar em contato com o que eu não conheço Por isso é importante No momento em que eu olho para dentro No momento em que eu silencio para fora E escuto a mim mesma Eu preciso fazer o exercício de conhecer as minhas emoções Porque se eu não as conheço Elas irão se manifestar E um dos caminhos para essa manifestação É o corpo físico A doença se instala Para que eu possa entender Que naquele momento O medo que eu senti A raiva que eu senti E todas as outras emoções Estavam ali presentes E eu simplesmente fiz de conta Ou negligenciei a presença delas Então eu preciso harmonizar-me com elas Eu preciso reconhecê-las Eu preciso sentar em algum momento E conversar com todas essas emoções O que eu estou sentindo agora? Qual é o tamanho do meu medo? Por que eu estou com raiva? Por que essa situação que eu estou vivendo agora Me traz essa emoção? Porque se eu não faço isso Essas emoções tendem a tomar Uma forma diferente na minha psique E elas vão alimentando todos os meus complexos E todas as minhas questões Que muitas vezes vão prejudicando No meu processo No meu comportamento Na minha relação com o outro Na minha relação comigo Bem, feito isso Vamos a mais um passo Quinto passo Observe e recicle seus pensamentos Agora, na era da reciclagem Das questões ecológicas É preciso também que eu faça uma faxina Na minha mente É preciso que eu observe a qualidade dos meus pensamentos Nós, seres humanos Nós, seres humanos Temos uma condição única para nós Nós conseguimos modificar a nossa biologia Através do nosso pensamento E nós sempre ouvimos isso As pessoas falam sempre isso para nós O pensamento tem força O pensamento tem poder E é verdade Se eu acordo de manhã E eu lembro muito de uma história Que um professor contava Na minha infância Na época das aulas de desenho Ele contava uma situação para nós Muito interessante Ele dizia que quando criança Ele chegava nas aulas de aritmética Que eram muito complicadas E ele e mais dez amigos Tinham muita dificuldade na matéria E certa feita No dia da prova Eles estavam muito inseguros Eles resolveram então Entrar um a um na sala Eles entrariam Cumprimentariam o professor Com a seguinte frase Bom dia professor O senhor está doente? Entrou o primeiro Entrou o segundo E todos falavam exatamente a mesma coisa No décimo aluno que entrou O professor começou a suar frio A se sentir mal E suspendeu a prova Porque ele realmente ficou doente E o professor sempre contava Essa história para nós Justamente porque ele queria nos mostrar O quanto a força do pensamento Podia afetar o nosso estado físico E isso era muito próprio Porque quando nós temos o hábito De cultivarmos pensamentos negativos Pensamentos que não são bons Ou saudáveis para nós Ou para os outros A nossa vida tem uma tendência A ficar muito densa Não porque Misticamente Nós estamos projetando isso De uma forma mágica Mas é porque a nossa psique Fica toda ela afetada Pelos nossos pensamentos Quando eu diminuo As possibilidades da minha vida De perceber Todas as portas Que podem estar abertas para mim Porque eu fico presa Em uma única passagem Porque o meu pensamento É aquele pensamento negativo Ou aquele pensamento Que é queixoso Eu realmente limito Tudo na minha vida Então a minha capacidade De perceber E de olhar as coisas Fica realmente Muito comprometida A minha capacidade De ouvir a mim mesma Também vai ficando Muito comprometida Então o que a gente vai percebendo Dentro da proposta Da psicossíntese É Que os meus pensamentos Tem condições sim De modificar e de alterar A minha história E eu tenho o poder Como a própria proposta Da psicossíntese De mudar isso Mas para fazer isso Eu preciso ter a coragem De reciclar De rever Aquilo que é bom para mim É saudável E aquilo que não é Porque uma das grandes dificuldades Do nosso processo Não é só conhecer A nossa parte negativa É abrir mão dela Muitas vezes nós Tentamos o tempo todo E dizemos E desejamos uma melhora Mas na hora de abrir mão Daquele tipo de pensamento Que nos alimenta Durante a vida inteira Nós temos dificuldade Então sempre vamos entrando Naquele processo do E se E mais Mas é porque E vamos dando desculpas E mais desculpas Para que a nossa vida Possa ficar ali Impregnada Paralisada No nosso negativismo Mas vamos para o nosso Sexto passo Desidentifique-se dos desejos E falsas necessidades Uma vez que tivemos a coragem De abrir mão Dos nossos pensamentos negativos Nós agora precisamos De fato perguntar O que é importante E o que realmente É necessário para mim O que é que o ego Está ali conduzindo Na minha vida E dando as ordens E ditando O que é bom ou não Para mim E o que é o self Esse é um ponto Extremamente importante E positivo para nós Será que No meu processo Na minha busca Pela pessoa Que eu posso ser O meu vir a ser No meu processo De individuação Será que realmente Eu reconheço O que eu preciso De fato Para a minha melhora Para o meu crescimento Ou eu ainda deixo Que o ego conduza A minha vida Dite as normas Dite as regras Se relacionem com os outros E quando não Se eu não faço Todos os exercícios Necessários Para o meu crescimento Mais do que o ego A própria sombra Conduz a minha vida Os meus complexos Fazem escolhas Por mim Então eu preciso Ter a coragem Ter o processo De persistir Eu preciso ter A humildade necessária Para reconhecer Que muitas das coisas Que eu carrego Na minha bagagem Nessa minha jornada São desnecessárias Para mim É como se pudéssemos Imaginar Que temos que fazer Um longo caminho Pelo deserto Naquele sol escaldante Mas se eu vou Com muitas sacolas Com muitas malas Essa caminhada Fica muito difícil Eu li um livro Certa feita Que a escritora Começa contando Uma história muito pessoal De uma viagem Que ela fez E ela vai Tentando justificar A partir dessa viagem O motivo Por que ela escreveu O livro Com tamanho Teor intimista Ela disse que nessa viagem Que ela fez Ela não conhecia ainda O percurso Ela foi com duas malas Cada uma com 40 quilos E quando chegou O ônibus deixou No meio do caminho Era um caminho Muito complicado de passar E ela não sabia Que boa parte Dessa viagem Seria feita a pé E ela tinha duas malas De 80 quilos E no meio daquele processo Onde ela parou E perguntou Mas o que é que eu vou fazer Com tanta coisa Mas ao mesmo tempo Ela dizia Eu não vou abrir mão Dessa mala Porque tudo que tem Aqui é muito necessário E útil Chega uma senhora Da tribo Olha pra ela E pergunta São suas essas duas malas Ela disse sim Então a senhora Pega uma mala De 40 quilos Põe na cabeça E começa a subir Uma montanha Terrível E ela olha Pra aquela senhora E se pergunta Mas como ela pode Ela olha pra mala Que está perto Das suas pernas Olha pra mala E faz Mas como eu posso Então ela arrasta Então ela arrasta Aquela mala E chega nessa aldeia E aquela senhora Que já chegou Muito antes dela Sentada Olha pra ela E diz assim Foi difícil subir Não foi minha filha Ela disse sim Foi muito difícil Então a mulher Sorrindo pra ela De forma ingênua Mas ao mesmo tempo Muito profunda Pergunta Você realmente precisa De todas essas coisas aqui E ela vai contar Então que nos seus 40 dias de viagem Ela se dá conta Que ela levava Coisa demais E que ela precisava De quase nada Daquilo Então é justamente Esse o ponto O que é importante E o que é necessário Pra mim Na minha jornada Na minha caminhada Será que realmente Por mais que tenhamos O apego O amor A nossa família Será que nós temos Que carregar Todos esses problemas Será que nós temos Que carregar Toda essa história Conosco Será que eu realmente Tenho que todo o tempo Estar num processo De levar tantas malas E tantas sacolas Uma vez uma pessoa Conversava comigo também E ela dizia Iris Eu viajei com meu marido E nós estávamos Com oito malas E era muita confusão No meio de tantas malas E na hora de entrar no hotel Ela se preocupou muito Com as bagagens Do marido dela Então ela pegou Todas as malas do marido Colocou no elevador Subiram Quando chegou lá em cima Ela se deu conta Que as malas dela Uma mala e uma sacola Ficaram lá embaixo Na entrada No saguão do hotel Então ela desce E não encontrou Absolutamente nada E ela perguntava A todo mundo E as pessoas Diziam Não, nós não vimos Nós não vimos E ela chegou lá em cima Muito chateada Porque tudo que ela levou Tinha ficado Mas ela disse Que no meio De toda aquela irritação Uma voz interna Disse a ela Isso é para você aprender Que em vez de carregar O que é seu Você estava carregando O que era do outro Por isso você perdeu A sua mala E ela disse E ele sabe Que eu voltei da viagem Com uma mochila Nas costas Porque durante todo o tempo Que fiquei Era só aquilo Que eu precisava Continuando os nossos passos Vamos ao sétimo passo Conheça Harmonize E integre E integre suas subpersonalidades As subpersonalidades Para psicossíntese Funcionam mais ou menos Como satélites Que ficam ali Em torno de nós Na psicologia analítica Nós poderíamos dizer Que são os nossos complexos Eu preciso conhecê-los E integrá-los Eu preciso saber Quais são aqueles núcleos De energia Que ficam alimentando Essas minhas Subpersonalidades Seriam mais ou menos Todas as situações Da minha vida Onde eu ajo Ou reajo De uma forma Completamente diferente Do meu habitual Da forma como eu me conheço E costumo ser Então é preciso Nesse nosso processo Que a gente Integre Os nossos complexos Que a gente realmente Conheça Esses nossos arquivos Que ficam tão guardados Naquelas gavetas E que de alguma maneira Interferem na nossa vida De forma direta Ou de forma indireta O oitavo passo Contemple a beleza da vida Ao teu redor Diante tantas dificuldades Que nós passamos na vida Diante muitas vezes Do sofrimento Dos nossos conflitos E das nossas angústias A vida passa por nós E nós não temos Essa capacidade Ou habilidade De perceber a beleza Ao nosso redor Sempre quando eu penso Em absorver a beleza E observá-la Eu sempre lembro Do olhar da criança A criança logo no começo Da sua vida No momento em que Seu ego Começa a se desenvolver Ela tem uma curiosidade natural Tudo para a criança É uma novidade E ela é capaz De perceber Uma simples formiguinha Passando pela parede Da sala da casa dela Como algo inusitado Reconhecer a beleza da natureza Reconhecer a beleza da vida Não só no sentido mesmo De olhar E às vezes A gente Ah, eu vou olhar O pôr do sol O mar Tudo isso é muito belo Mas principalmente Poder reconhecer A beleza de um outro ser humano Não a beleza externa Mas a beleza interna Quantos processos Quantos atos heróicos Tantas atitudes Extremamente genuínas Do ser humano Que são de extrema beleza E que eu preciso me conectar Com a beleza do outro Com a beleza Que também existe em mim Nono passo Utilize sua imaginação Frente aos conflitos Toda vez Que os conflitos Aparecem na nossa vida A primeira Questão que aparece Ou a primeira situação Que nos aparece São as nossas emoções Elas chegam E invadem E nós ficamos Meio que atarantados E não sabemos direito O que fazer Porque estamos movidos Pela emoção Então os complexos As nossas subpersonalidades Aparecem E nós começamos Em vez de agir Reagir diante dos conflitos Mas precisamos usar A nossa imaginação Muitas vezes Para resolvê-los Isso não é uma tarefa fácil Até pode parecer Mas não é Porque isso exige de nós Todo o exercício Que nós estávamos falando Antes O silenciar O olhar para dentro O entrar em contato De uma forma Completamente diferenciada Rever os pensamentos Perceber o que é necessário Tudo isso Nesse momento Quando o conflito Chega até nós Muitas vezes Diante de situações Onde as pessoas Falam comigo A gente vai tentando Criar alternativas Para que aquela situação Que muitas vezes É tão complicada De administrar No dia a dia Possam ser resolvidas Um exemplo No nosso trabalho E quem não tem problema No trabalho Não é verdade E aí Eu sempre converso Com as pessoas E digo Bem, aquela pessoa Que é difícil E que na verdade É um instrumento Da vida Para que possamos crescer Será que se Diante daquele conflito Daquela situação Que a pessoa Nos apresenta Nós parássemos E ficássemos De fato Olhando a pessoa Mas não é Olhando Criticando Nem julgando Mas é Olhando A pessoa E que no movimento Dela No tom da voz Na forma que ela olha Ela está dizendo Muito mais Do que o que ela gostaria De dizer E que muitas vezes A pessoa nos ofende Não porque ela tem Um problema diretamente Conosco Mas porque ela foi Ofendida Amagoada Nas suas emoções Nos seus complexos E como ela não consegue Passar isso Para aquela pessoa Que a magoou Ela nos elege Porque nós temos Algo em que ela Projeta aquilo Então se nós Ficarmos olhando E silenciando A nossa mente Que está ali se preparando Para dar uma resposta Nós vamos ouvir Muito mais Do que aquela pessoa Tem a nos dizer Então esse ponto É o ponto de usar Imaginação E aí nós podemos Fazer um outro exercício E se eu estivesse No lugar dessa pessoa E se eu estivesse Dizendo Para ela O que ela está Dizendo para mim Como será Que eu estaria Me sentindo agora Dizendo todas Essas coisas Para uma pessoa E nesse processo Nós vamos conseguir Perceber a realidade Daquele problema E principalmente Na maioria das vezes Que aquele problema Não é nosso E não sendo nosso Nós não precisamos Fazer absolutamente Nada com ele E é nesse exercício Onde a caridade Pode aparecer Na sua grande potência E eu olhar Para o outro Com carinho Com afeto E com amor E fazer exatamente O que o nosso passo Anterior nos indica Olha a beleza Daquele ser Porque muitas vezes A pessoa só precisa Do nosso silêncio De mais nada Agora o nosso Décimo passo Busca o aprendizado Nas situações Adversas da vida Nós precisamos mudar A pergunta básica Toda vez que algo Acontece para nós O primeiro momento A nossa pergunta é Mas por que isso aconteceu? E a pergunta realmente Deve ser Para que isso está acontecendo Na minha vida Eu conversava Essa semana Com uma pessoa Que está passando Por um processo Muito difícil De doença física E nesse processo Onde a doença Está tomando conta Do seu corpo E que ela realmente Precisa aprender Algo muito importante Com a doença Ela se lamentava Mas por que Que isso está acontecendo? Por que comigo? Por que tem que ser Dessa forma? E quando nós Começamos a fazer O exercício De trocar essa pergunta Foi muito interessante E rico A resposta que ela encontra Para que? Para que uma doença Se instala no meu corpo? Para que? Tudo isso acontece comigo Exatamente no momento Onde eu tomo Uma decisão tão importante Na minha vida E essa pessoa Em meio a tantas lágrimas E sofrimento Chega à conclusão No momento em que A doença apareceu Na minha vida Eu abri mão Dos meus sonhos Eu deixei de ser A pessoa que eu sempre fui Para ser algo Que a minha família Desejava Foi exatamente Nesse momento Que a doença Chega de forma Devastadora Na vida dela Então ela consegue Perceber que O para que Daquela doença Era exatamente Para que ela pudesse Voltar atrás E refazer O caminho Que ela havia abandonado Então é preciso Que eu tenha Essa habilidade De aprender Com as situações Adversas da vida Que eu possa ver Que todas as situações Da minha vida Estão acontecendo Ou aconteceram Porque de alguma maneira A minha direção Foi equivocada Ou porque eu preciso Recolher os frutos Da minha semeadura Muitas vezes As pessoas se questionam Porque como vamos Fazendo o nosso processo De mudança As coisas ainda Continuam acontecendo De forma não positiva Ou talvez Não tão satisfatória E eu sempre costumo Lembrá-las Toda vez que nós Plantamos Tem aquele tempo Necessário Para que a semente Amadureça Para que as raízes Se fortaleçam E que a árvore Cresça Para que ela dê frutos Mas se eu faço Uma plantação ruim Se eu não consigo Cuidar direito Da minha terra Essa árvore nasce E nem sempre Os frutos são tão bons Mas supondo que Eu fiz uma plantação ruim Não cuidei como deveria Mas até a árvore Crescer e dar frutos Eu aprendi Como fazer melhor Não tem jeito A árvore já foi plantada E os frutos vão surgir E eu vou ter que colher Então é nesse processo Que nós podemos aprender Com a vida Mesmo eu sendo Uma pessoa diferente Uma pessoa melhor agora Tudo que eu plantei No meu passado Ainda precisa ser colhido E é justamente aí Que eu aprendo A selecionar melhor As minhas sementes A cuidar melhor Da minha terra Mas vamos para o nosso Décimo primeiro passo Atue com vontade Disciplina E persistência Vontade Disciplina E persistência Quase não se precisa Falar mais nada Sobre isso Um ponto importante Atuar com vontade Porque a vontade Não é do ego A vontade é do self Então eu preciso De fato Me conectar com o self Eu preciso atender A minha vontade E não ao meu desejo Porque desejo passa Nós temos desejo Tomar um sorvete de chocolate Faça Mas a vontade É algo que é muito maior É algo que fica ali O tempo todo Quase que incomodando A gente muitas vezes Quando nós deixamos De fazer o que precisamos fazer Disciplina Não é possível Conseguir absolutamente nada Sem disciplina Eu preciso criar Para mim Todo um hábito Saudável De construir A minha vida De buscar o eu profundo Persistência Se nós não formos persistentes Nós não vamos conseguir chegar Nesse ponto de conhecer O que é O que há melhor em mim O que é melhor no meu ser Eu preciso construir Cada passo dessa estrada Eu preciso colher Cada pedra que for atirada No meu caminho Eu preciso fazer Toda a trajetória E sem dúvida É preciso atuar Com muita vontade Com bastante disciplina E com muita persistência Décimo segundo passo Estabeleça diálogos constantes Com o self É necessário Estabelecer para nós Diálogos constantes Com o nosso eu maior Com o nosso self Entra em contato Seja através da meditação Através da oração Aquele ponto em nós Aquele ponto onde Deus fala conosco Aquele ponto onde o nosso processo todo acontece Eu preciso perder o medo De estar comigo mesma Porque muito provavelmente Diante de todas essas propostas É claro que não estamos aqui Dando uma receita pronta Porque nem sempre funciona para todos Mas quando nós vamos nos colocando À disposição da vida À disposição da nossa transformação Quando verdadeiramente estamos ligados Ao nosso self E o nosso ego começa a entender Que estamos a serviço De uma força muito maior Do que os nossos caprichos infantis ainda Nós temos a condição De entrar em contato Com algo muito rico Muito belo E muito gratificante em nós E quem sabe Nós não vamos chegar no final Da nossa história Com a certeza De que a nossa aventura Toda ela foi construída De fato Pautada nas nossas verdades E quem sabe Assim como Carl Gustav Jung Poderíamos chegar no final Da nossa trajetória E dizer A minha vida É a história De um inconsciente Que se realizou É a história E a história